Oi gente, no vídeo de hoje vai ser um Tipão Foguete Zumbum! Como é que vai ser? Hoje eu vou trollar o meu mozinho, gente Porque assim que eu puder fazer realmente uma tatuagem Quem sei que são tatuagens falsas A primeira coisa que eu vou fazer vai ser a mãozinha ou o pezinho do Devisinho Que eu ainda tô decidindo, junto com o meu mozinho lá e tal Só que hoje eu vou chegar aqui, que eu vou falar que eu vou sair, sei lá E falar que eu vou fazer uma tatuagem que eu amo De uma coisa que eu amo muito, muito, muito Peguei a comida japonesa, que é uma coisa que a gente realmente ama bastante Só que aí ele vai pensar que ou é a mãozinha do Devisinho Ou uma outra tatuagem que a gente pensou que ia fazer junto Vocês já viram naquele filme, como treinar o seu dragão? Então, que aí é um dragão e outro dragão É, né? São dois dragões Que é o furia da noite e o furia da luz Aí a gente vai fazer junto na perna Só que assim, ou ele vai pensar que é a do Devisinho Ou ele vai pensar que é a dele Só que na verdade no final vai ser comida japonesa É, eu acho que vai dar certo Ou será que ele vai ficar triste? Acho que não, vamos descobrir junto Ele tá lá em cima com o Devisinho, gente Vou colocar a câmera meio escondidinha assim Pra ele não ver, pra falar que eu vou sair E pra enquanto isso eu ir e grudar aqui as coisinhas e tal As coisinhas é ótimo, né? A tatuagem Oi, mozinho Oi, minha vida Mozinho, hoje é quarta-feira Então eu vou lá rapidinho Você sabe que é 20 minutos Só lavar o cabelo e hidratar Ah, tá Uai, mudou o horário, mozinho? A gente vai viajar, lembra? A gente vai viajar amanhã Aí não vai dar tempo Aí eu já tirei o leite Já deixei na geladeira Lavar o leite e tudo E a mamãe vai voltar Vem nesse minutinho Que você acordou Do nosso Bituquinho Perfeito, mozinho Eu vou jogar um vídeo com ele Tipo, quase meio leite e tal Vai ser rapidinho Então a gente pode ir com você lá Meu Davi, eu não vou te jogar com o leite É porque eu vou jogar, entendeu? Ah Você me pegou Suado, amor Eu tô suado, né, Vidinha? Tá com calor aqui Eu acabei de ligar o condicionado Você tá nervoso? Tá tudo bem, vida? Não, tá tudo ótimo Tá bom Eu vou com você Vai lá, Vidinha Já me mandou Eu acho que ele fez cocô, papai Galera, deu certo Agora eu vim aqui pro quarto do Davi Vou fechar a portinha E vou colar as tatuagens Eu espero que eu consiga Porque eu não vi se tem alguma instrução Ah, aqui Aqui tem instrução Acho que eu vou ter que cortar Então eu vou ter que voltar Pegar discretamente a tesoura Se ele perceber que eu tô pegando tesoura Vou falar que eu esqueci minha bolsa E aí a gente começa a colar a tatuagem Gente, já cortei tudinho aqui Tudo mais antes Tenho que mostrar Essa mochilinha aqui do Davi Que eu tô apaixonada É assim, né Eu geralmente É muito raro fazer trollagem Mas eu sei que às vezes vocês gostam Eu tô tentando trazer Mas eu não resisto Olha só essa mochilinha Imagina o Davi Nessa mochilinha Ó Gente Eu amei Eu amei essa mochilinha Queria que uma mochilinha Tivesse aqui pra eu Poder tipo Falar Ai mochilinha que eu sei tanto Mas aí não tá, né Então Agora eu fiquei triste Gente, eu tô seriamente pensando Que depois se ficar muito bom Vou fazer uma tatuagem dessa Porque ó Isso aqui é um shoyu Isso daqui É sushi Isso daqui Não é um Parece um cocôzinho Só que não é um cocôzinho Isso se chama wasabi Não é cocôzinho Esse aqui é o palitinho Aqui escrito sushi Vou colocar esse escrito sushi Tipo aqui, ó Vai ficar muito vibes E esse daqui do peixe Não gostei dessa parte Eu acho que eu fiquei triste Esse aqui é muito lindo Show Eu vou botar o arroz, gente Aqui perto Acho que vai ficar melhor E como eu tô com o dedo assim Não contém pra vocês Meu dedo tá assim Eu não posso mostrar Porque senão eu acho que Não pode mostrar É, o que acontece Já veio separar a mão Briga de cachorro E aí eu fui pegar assim Pra abrir a boca Só que aí não deu certo Porque a minha boca foi mordida Não A minha mão foi mordida E aí agora eu tô com um furinho aqui E minha unha quebrou Ai que lindo Ai agora eu tenho que ficar Andando com isso daqui Ó Ai não tô conseguindo nem Esticar as vezes direito Porque eu tô tanto com o dedo assim Meu Deus, eu preciso esticar isso aqui Gente, eu tô com o coto Eu tenho assim muito bem as instruções Vou botar aqui É, acho que agora Eu tenho que botar água, né É água, ópsio Isso, agora você tem que colocar água Porque depois você coloca água em cima A tatuagem fica, entendeu Então você tem que colocar Ó, Katelyn, é pra colocar água Não é pra colocar baba Você tem que colocar água, Katelyn Mas funcionou Ai que bonitíssimo Olha o gorro Tá bonitinho, meu Agora tem que colar todas essas Haja baba O próximo que eu vou colar, gente É esse churro aqui E eu vou botar aqui embaixo Não vamos usar a dor, gente Só que eu não consigo colar Do outro lado, então Ah, não consegui Então vai ficar sem ficar? Ou você quer me ajudar? Não, não, não Obrigada Gente, isso aqui Tem que ser homenagem ao Davi Porque ele faz isso aqui o dia inteiro Não, isso é o assado Não é cocô Não é cocô? Não, é o assado Mas eu achei que era um cocô Olha aqui Isso aqui parece um cocôzinho Parece? Parece um cocôzinho O do Davi é amarelinho Porque ele é saudável Verdinho não é saudável Se o bebezinho estiver com o verdinho Tem que procurar É... É um profissional Eu acho que a gente não precisava Dar essa informação aqui no vídeo Quieto Amiguinha Sabe o que que sua irmã tá... Amiguinha, amiguinha, amiguinha Nossa Katelyn 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 A sua irmã não quis ver a sua tatuagem Mas olha como é que tá ficando Eu já falei aqui, aqui, aqui Tá parecendo que é falsa? Não Tá não Tá top Não tá? Não, tá top, tá top Não saiu Não, tá bom Não, tá muito bom O que que é isso, gente? O que que é isso, gente? O gosto é estranho Pra que que você quer saber o gloss da tatuagem? Gente, olha, tá ficando assim a tatuagem Tá ficando ótimo, gente A diferença do olhinho rosinha aqui com essas aqui Eu achei essa daqui melhor É que acabou de fato, entendeu? É por isso que tá assim Ah, entendi Não, entendi Só que nem a sua Você para de falar mal da minha tatuagem Agora sim Vamos colar o wasabi, gente Eu vou tentar colar o wasabi Não é o wasabi Isso é o que o Davi faz Gente, a gente molhou E eu acho que Katelyn, o que que é isso? Que negócio é isso aqui? É o curativo do machucado Ai, tá entendido Gente, eu acho que a gente perdeu o wasabi Calma, deixa eu ver se vai dar certo Porque era pra estar no papel Só que não olhou Ai, credo, Robson Gente, olha A gente zoou tanto esse negocinho aqui Que não deu certo, gente Eu tô do Robson Eu tô do Robson, tá? Então vamos colar o pentinho Que o palitinho vai dar certo Vamos tirar aqui Tiramos Vamos primeiro posicionar Ai, meu Deus, eu já voltei Ai, eu só mato Ô, quieto, você tá fazendo tudo errado, quieto Não tô Você só tem que colar o papel no seu braço Mas é difícil colar Eu souber Mas o que que dessa tem Gente, o que que dessa tem Porque você só usa a outra mão Então a mão que você usa É que a outra mão que eu uso Você percebe Deixa eu te ajudar Ai, Robson Robson, Robson Prontinho E eu sou muito delicada Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver E... Robson Robson Gente, não saiu um pedaço, tá? Vocês viram coisas Não saiu Nossa, eu achei que ficou meio contemporâneo Você acha? Assim, dá pra falar que... Eu também Eu também achei Quebrou e tudo Uma coisa mais assim É isso É isso, é isso Ketlyn, você arrasou E sushi Eu amo sushi Eu amo sushi Agora eu vou colar todas essas outras aqui Daqui a pouco eu volto Gente, que eu colar assim Tá, vamos fazer uma transição Vai, mostra ali o braço Três, dois Tcharam Caramba Olha isso Gente, se for fazer tatuagem falsa Não chama o Robson Não me chame, gente Olha isso Tá faltando um pedaço Tá faltando um pedaço Tá faltando tudo O cocô nem aqui tá... Os únicos que ficou bons Foi a Ketlyn que fez Olha isso Nossa, mas essa mão parece realmente Verdade Parece Não, parece Parece, Ketlyn Parece Você para com isso Não, parece Parece Tá Aí Eu não vou mexer muito nesse aqui Pra você desagir Mas esse daqui eu posso falar Que foi uma disco de desconstrução Do sushi do Rashi É isso, é isso aí É a sua nova moda, entendeu Você tá lançando isso Perfeito Eu quero fazer uma tatuagem nessa Eu vou botar um sushi no braço Só que não nesse braço Vou botar nesse Eu acho que não Gente, então agora chegou o momento Da gente ir lá Tentar trolar o Void e tudo mais E fica ligado também no canal Porque vai sair um vídeo Que é tipo um foguete Zum Bom Qual o vídeo que vai ser Gente, a gente vai testar Na verdade a gente não, né O Devinho vai testar Todas as texturas que ele tá sentindo E aí a gente comprou esse tapete aqui Que tem aru E aí ele tem que ficar pegando esses bichinhos Eu acho que vai ser interessante Não vai, Robson Vai, Ketlyn Vai ser interessante Agora vamos lá caçar o Void E a gente ver a reação dele e tudo Eu acho que ele tá lá embaixo Não sei se tem tecnologia De ficar parecendo um ET Ketlyn, não mexe o braço Tem que andar assim Com o braço duro assim Eu vou chegar assim Então pra ele não ver Tá bom Vamos lá Eu acho que ele tá lá embaixo O Davi tá ali com a Emily O Davi tá pedindo socorro ali com ele Ele começa a beber Ele tá assim no meu momento Com a titia pequena Cadê o fone? Nossa, nem dá pra pensar Mas ele tá, né Com aquela absorção Agora, gente? Tá tomando que sol Não tem nem sol Cadê o tio aí? Vem embora Vem embora Esconte, esconde Vou esconder, né? Já não tem nada aqui Ele vai perceber se eu gravando O que eu falo? Eu falo que ele tá fazendo vlog Ah, do nosso dia, né? Aí, gente, agora A gente vai ver O que o Void tá fazendo Porque ele fica aqui mexendo O celular dele Exatamente Gente, vamos mostrar Todo o nosso dia hoje Oi Mas antes Eu preciso ter uma conversa pessoal Com o meu mozinho Se você for terminar comigo Já avisa Porque aí você sabe Como é que é aquela coisa, né? Do clico e passa Porque a gente não termina nunca Não, mozinho A gente não termina Nunca seria divorciar É uma coisa que nunca vai acontecer Tá no seu contrato Graças a Deus Tá, então Eu tenho que te contar uma coisa Só que é uma coisa muito importante Só que eu queria realmente saber O quanto você repara na minha pessoa Se é que você repara Se você não repara Se você mudou alguma coisa Mozinho, se tem uma coisa Que eu faço Você é reparar Só que, tipo assim Você tá falando No fundo dos meus olhos Aí eu não consigo me considerar Outra coisa além de você Oh Tá, e aí? Você viu alguma diferença? Você continua ainda De olhos fechados Eu fiz uma tatuagem Só calma, calma, calma Sabe aquela hora que eu falei Que quer arrumar o cabelo e tal? Aí tava tendo uma promoção ali De 3x200 e tal Aí eu achei que era oportunidade De fazer 3x200, mozinho Que tatuador é esse? Que faz 3x200? Aí eu acho que eu fiz Uma 6x8 Só que assim Foram todas pequenininhas E foi em homenagem A uma coisa que eu amo Eu sei que você sabe o que é Não é você! Sou eu, tá bom? Olha, eu tenho certeza Eu não vou nem olhar Só me fala Em que região que é? No braço Você fez no braço Nos dois braços Um só Nos dois Tá Se foi uma coisa Que ela ama muito Ou ela fez uma tatuagem Sobre mim Ou ela fez uma tatuagem Sobre o da vizinha Será? Eu acho que sim É uma coisa que eu amo muito São as duas coisas Que você mais ama, mozinho Pelo menos as coisas Que eu mais amo É você e o da vizinha Se eu fosse fazer uma tatuagem Sobre as coisas que eu mais amo Ou seria só Ou seria o da vizinha Nossa, você é muito iludido Você se acha demais Tudo você acha que gira Em torno de você Olha só, Robson Você tá falando isso Porque você tem inveja Porque eu tenho alguém Que eu tenho certeza Que me ama Aí, Kathleen Kathleen, cortei pra você Vai, falei Qual que é a tatuagem Que eu falei Que é a primeira coisa Que eu ia fazer Meu nome, brincadeira Você ia fazer o meu nome não Você ia fazer o pezinho E o a mãozinha do da vizinha Então o que você acha Que eu fiz? Meu nome, brincadeira Eu acho que você fez A mãozinha do da vizinha Errou Eu fiz aro sushi Errou A mãozinha Olha, e esses coloridos Sabe? Porque eu me inspirei Na Agnes Que ela tem uma tatuagem colorida E eu achei que eu queria fazer também Só que de sushi Só que eu não fiz qualquer sushi Calma, eu não fiz qualquer sushi Ó Esses aqui eu fiz normalzinho E tals E esses aqui eu fiz tipo Um rachi desconstruído Sabe? Que não é uma coisa Que você vê todo dia E esse sushi aqui Eu pensei em colocar ele Em forma de ET Aí o cara ficou até meio assim Olhando pra mim Mas o outro tatuador Aceitou fazer E esses aqui tipo Faltando um pedaço Que é como se eu tivesse comido E aí? Inteligente aqui, Atremen E aí? Amorzinho Você fez tatuagem sortida No braço Amorzinha Sim Eu fiz assim Amorzinho Não era nenhum projeto Que você tava pensando Em fazer, Vidinha Não, me relaxa aqui Tem aqui no braço Ainda aqui E a mãozinha do Davi Eu vou botar na costela E aí tem minhas pernas Também pra tatuar E a mãozinha do Davi Vai ser o que? Em forma de arroz Sushi? A gente de trás A gente bota de arroz Eu adorei Amorzinho Amorzinho Deixa eu ver isso aí Amorzinho Deixa eu pegar Meu final aqui Não, não, não Mas tá doendo ainda Tá Amorzinho Não, tudo bem Eu não vou tocar não Não pode encostar Você não pode encostar Porque ela acabou de fazer Mas é minha mulher Então pode encostar O Robson falou que pode encostar Não, não, não Não pode encostar Amorzinho Deixa eu ver Vem cá Vem cá Dá os bracinhos aqui Tem que ser daí Não pode ser de pé Vai, Amorzinho Mas eu tô aqui, Amorzinho Seu braço se estica Amorzinho, você tatuou sushi Eu achei incrível tatuar sushi Porque eu tenho uma palavra tatuada também Eu pensei por que não sushi Amorzinho, sua palavra é inefável Não tem nada a ver com sushi É muito mais profundo O que é inefável? É algo que você não se explica É algo inexplicável Você como eu Exatamente é a mesma coisa que sushi Porque sushi é gostoso Inexplicável Exatamente Vem cá Ai, ai, ai Eu nem toquei aqui O que aconteceu aqui, velho? Deixa eu ver, Amorzinho Amorzinho, meu Deus Você viu, ainda tá com um pouquinho De sangue em volta Não, não tem sangue nenhum Na verdade, Amorzinho Você tá corando muito bem Ah, obrigada Minha cicatriz é boa Depois da cesárea Entendi Ai Amorzinho, você teve um delay, Amorzinho 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 Deixa eu ver essa tatuagem, Amorzinho Você fez mesmo? De verdade É, de verdade Aqui, ó Não quieto, não faz muito não Porque pode doer É Entendeu? Não faz não, muito não Você ficou linda, Amor Você sabe que eu te apoio Qualquer tatuagem que você for querer fazer Eu vou provar Ai, ó Passando saio de lá Viu? Vem sair Eu passei saliva Ai, ai, ai Amorzinho, não tá molhado Vô, gente, ela fez de verdade Você quer que eu faça um teste? Eu vou empurrar ela na piscina Vai Não, peraí, peraí Calma aí Pra você ver que não sai Você não tá acreditando? Eu vou ser bem sincero com você Vê será que a minha tatuagem Você vai entrar na piscina Tudo bem Você queria fazer tatuagem Não tem problema nenhum Ficou linda de qualquer jeito Mesmo que você tivesse catuado Qualquer tipo de coisa Você ia ficar linda de qualquer jeito Mesmo eu ia ser Só que eu fiquei um pouco magoado Por quê? É, porque você não fez O Davizinho não é, meuzinho Ué, gente Mas eu vou fazer o Davizinho Mas eu pensei que a coisa Que você mais gostava Era eu e o Davi Mas é, eu amo o Davizinho e você Mas ela ama mais o sushi É porque, pensa, meuzinho Vocês Eu tenho um todo dia Eu amo todos os dias Mas se você quiser Eu compro sushi pra você todo dia Eu pensei que você amava O pai e o Davizinho Você ia me dar sushi todos os dias, então? Se você quiser, eu te dou Eu posso te desenhar, então Com um pacote de sushi na mão Eu acho que ela ama mais o sushi Tudo bem, meuzinho Não tem problema, não Você tá linda, tá? Você não vai ficar linda demais Eu vou terminar O que eu tô fazendo? Gente, ele não tá fazendo nada O que é, ele ficou triste Ele ficou triste Já sei, já sei Olha, meu Deus Eu vou cair na piscina Ela vai cair na piscina Ela tá caindo Ela tá caindo Ela tá caindo Não Masinho Eu tenho que contar uma coisa O que você tem que contar? É tudo de mentira Trolagem Ah, não, mozinho Você volta aqui Volta aqui pra conversar comigo Você não morreu Volta aqui Você me trollou, mozinho Volta aqui Olha aqui Você sabe o que eu sou Olha aqui Olha pra minha cara Acorda! Você sabe o que eu sou? Meu marido Eu sou Void o Raio O rei das trollagens E você acabou de me trollar Bom, eu sou a rainha das trollagens Ai, minha cabeça Eu acho que deve ter doído, mozinho Eu acho que essa trollagem aí você deveria não ter feito Ó, mozinho Eu tava muito triste Porque você não tinha feito nem eu Nem o Devinzinho Mozinho É que assim Eu sei que eu faço só vlog Do dia a dia E tudo mais Só que a culpa não foi minha É, verdade Agora meu coração voltou a bater na massa A culpa não foi minha Foi que todos os nossos seguidores Pediram pra me trollar Então assim A trollagem que eu achei mais saudável Foi essa Não é, gente? Comenta aqui embaixo Que foi você que pediram pra eu Fazer essa trollagem com ele Mas ninguém pediu, Cat Não tinha nenhum comentário pedindo Deixaram na caixinha de perguntas Ah, não, tá É isso aí Comenta aqui, gente Se vocês gostaram ou não E esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, comenta aqui Se você não gostou, comenta aqui também E um grande beijo E se esse vídeo chegar a 100 mil likes A Cat vai ter que tatuar o meu rosto E o rosto da vizinha Se chegar a 50 mil Eu só tatuo o do da vizinha Pode ser 50 mil tatuo o rosto do da vizinha E a mãozinha dele E se for a 100 mil O meu rosto e o da vizinha junto Curtida, né? Isso, 100 mil curtidas Tá Tá Então comenta aqui embaixo O que é que vocês querem, gente Se você Um grande beijo da família Fofocito Deixa o like nesse vídeo E até o próximo vídeo E agora vai burrar Que é a cena da piscina